Vem cá, senta aqui, senta. Então, o que é que tá querendo saber? Essa sua viagem decidida assim de repente. Por favor, Júlio, mesmo que tudo esteja ruim, andando errado, mesmo que você esteja emitido em alguma encrenca, por pior que seja, seu pai e eu, nós dois, estaremos sempre do seu lado. Ô, mãezinha, o que é isso? Não tá acontecendo nada, não. Eu não tô metido em nenhuma encrenca. Eu sinto que sim, meu filho. Por mais que você negue seu pai e eu, sentimos que sim. Está bem. É, as coisas... As coisas ficaram um pouco complicadas pro meu lado. Mas não é nada que eu não possa resolver sozinho. Ouviu? Sozinho. Você... você vai fugir? Fugir? Que absurdo! Fugir do quê? Essa encrenca que você falou! Eu falei... Mamãe, quem for encrenca que faz senhora? Mas você confirmou! Eu confi... Tudo bem, eu confirmei. Mamãe, sabe o que é? Essa... Essa é a minha viagem. Eu... Eu vou pra São Paulo. Pra São Paulo? Pra quê, meu filho? Nós temos ótimos advogados aqui no Rio. Advogado? Eu lá tô precisando de advogado, mamãe? Não. Pelo menos por enquanto, não. Por enquanto? Mamãe, o que eu quero dizer é que no presente momento eu não estou precisando de advogado. Não vou precisar. Ou eu vou precisar? Bom, a não ser que a dona Vitória... Mamãe, do que a gente tá falando? Está tudo bem, eu já disse. Não parece, Júlio. Não parece. E aquela intimação? A Bruna me disse que já explicou pra vocês. Se refere ao acidente do carro. Seu pai não acredita nisso. Nem eu. Vem cá. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? Hum? É que vocês se preocupam demais comigo, mamãe. Vocês vivem se preocupando. Esse negócio da intimação do carro é só pra semana que vem. A senhora vai ver no final. Não vai dar em nada. Agora me faz um favor, dona Mizi. Vai dormir. Vai, bonitinha, bonitinha. O seu filhinho querido tá bem. Ele não está metido em nenhuma encrenca. Ele não vai fugir. Tá bom? Vai dormir. Vai. Bonitinha pra caminha. Vai. Ai, meu Deus. O que foi agora, mamãe? Que susto. Uma ideia maluca me passou pela cabeça. Você e a Bruna. Hum? Vocês não vão fugir juntos agora de madrugada. Vão? A senhora tem razão. Tenho? É. É uma ideia completamente maluca essa. Eu vou ligar agora mesmo pra dona Gema e alertar. Oh! Vou sim. Vou pedir a ela que verifique no quarto da Bruna se ela também está arrumando as malas. Mamãe! Venha aqui. A senhora não vai fazer isso não. Tá ouvindo? Não pode. Não pode fazer isso não. Já é tarde. Não vai acordar ninguém de madrugada essa hora? A Bruna deve estar no terceiro sono já. A senhora vê agora por que eu não queria deixar a Luísa sair sozinha com o Ciro? Até essa hora eu e a senhora não conseguimos dormir de preocupação. Você já chegou muitas vezes mais tarde que isso, Bruna. É. Mas eu estava com o meu noivo, com o Júlio e não com o Ciro, um sujeitinho qualquer. Bruna, vá dormir e pare de se incomodar com o Ciro e a sua irmã. Não está acontecendo nada de errado com eles. o trabalho com a Ciro e a sua irmã. Não pense que eu esqueci, não. Você prometeu. Você disse que ia ser sencela comigo e que ia dizer que me ama. Diz. Diz que me ama, Bruna. Diz, Bruna. 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 Oh, Bruna. Bruna.